Hoje vamos conhecer a Casa Lar, fundada pelo Movimento Emaús, que acolhe 10 meninos em Florianópolis. Aqui eles têm a chance de ressignificar a vida de forma digna, com muita atenção, muito amor e oportunidades. O Ponto.org está começando. Música Nesta casa, crianças e adolescentes encontram um lar temporário, enquanto aguardam por adoção ou reintegração familiar. Tudo foi preparado para que o ambiente fique mais próximo de um lar. Aqui tem rotina, que ajuda na formação dos meninos. A maioria chega em situação de vulnerabilidade. O perfil da Casa Lar e Emaús tem um perfil de meninos, é uma casa estritamente voltada para o cuidado de meninos. Eles são previstos nessa idade de 6 até 12 anos, mas na verdade quando eles acabam ficando na casa, esses 12 anos passam a 14 e hoje nós temos um menino de 17 anos na casa. Mas esse é um perfil de crianças que chegam a partir de situações de negligência, abandono, violência, onde o Conselho Tutelar e também o Ministério Público, junto com a ação judicial, acabam resgatando essa criança nos seus lares e acabam retirando ele da família. Então são crianças que chegam com perfil bastante sensibilizados, de bastante vulnerabilidade, às vezes dores físicas, mas muitas dores emocionais. Os cuidadores se revezam para estar 24 horas orientando e ajudando os meninos. A Leonie está na casa aqui há mais ou menos 11 anos e é a tia Leonie, né? Não tem jeito, ninguém conhece ela pelo outro nome, tia Leonie. Tem muita história para contar, né? Ah, eu entrei na casa, eu conheci a casa na verdade de 2012, né? Que eu trabalhava em outra instituição e tive o convite com a Joana, que na época ela trabalhava também, ela era coordenadora geral da prefeitura, e ela e o Alexandre Spindola me convidaram para vir trabalhar na casa. E eu, na verdade, eu não conhecia como era a casa lá, né? Porque eu tinha um outro olhar, né? Devido a onde eu estava trabalhando. E quando eu entrei nessa casa, o acolhimento de educador para educador com a gente e de equipe técnica e direção foi muito caloroso, assim, que eu fiquei apaixonada, apaixonada por tudo, pelo tratamento, desde as pessoas que fundaram a casa, né? Que sempre estão presentes, a da diretoria da época e dos cuidadores foi maravilhoso, assim. E foi amor à primeira vista, né? O nome Amauza, ele é muito presente, muito forte, né? Que eu sempre falo aqui, é um caminhar, é um caminhar com Deus, com as crianças, né? Mostrando que tem esperança. E todos os meninos que chegam aqui na casa, a gente abraça e mostra para eles que eles são amados pela gente, né? E toda criança que chega, elas chegam feridas, né? E o nosso nome cuidador, ele tem muito, né? Muito a ver que é cuidar da dor dessa criança que chega. Esse cuidado, esse zelo, não é à toa que você é considerada uma mãezona aqui, de todos, né? Qual que é o seu papel? O meu papel de cuidadora, quando a gente chega, né? É um, não é um cuidado, eu sei, a gente sabe que a gente não é mãe das crianças, mas é um, é uma mãe espiritual, né? A gente vem e trata, cuida daquela criança, mostrando para ela, né? Todo o cuidado, tanto higiene, né? Na educação pessoal também, né? Para que ele se sinta acolhido e amado por um adulto. Mostrando para ele que o adulto também é legal, que tem adulto que cuida, que tem adulto que ama eles e mostra para eles que eles são capazes, né? Que eles terão um futuro. Porque muitos chegam muito machucados, muito traumatizados, e acredito, Tia Leonie, que seja um trabalho de muita paciência, um dia depois do outro, é por aí, né? Sim, sim. Verdade, é um dia após o outro, sim. Porque tem dias que aquela criança, ela está feliz, tem dia que ela está triste, como todas as crianças normais, né? Só que essa criança que entra aqui, a gente tem que ter um olhar que ela está ferida, que ela precisa de cuidado. Então, esse nosso cuidado como cuidadora é uma visão que a gente olha até através da alma, tenta olhar através da alma dessa criança, porque tem momentos que ela precisa do individualismo, que a gente, né, tira ela do grande grupo e pergunta como é que tu estás, o que está acontecendo com você, porque é preciso também, né? É uma casa com 10 meninos que é uma quantidade ótima, né? Mas eles precisam da individualidade também. O que é bacana a gente falar são os exemplos que vocês veem crescendo, evoluindo aqui, depois saindo, indo para o mercado de trabalho, construir suas próprias famílias. Isso deve motivar muito o trabalho de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Sim, nossa, é assim, gratificante, gente. Quando a gente chega com o menino, quando ele chega abatido, ele chega dolorido pela vida que teve, né? E a gente começa a valorizar. Ele chega com uma baixa autoestima, muito, né? E a gente começa a valorizar eles como seres humanos, de que eles são capazes, né? De que eles são pessoas e são amados pela gente. Claro que a confiança se dá aos pouquinhos, né? Eles vão se confiando na gente aos poucos. Mas depois, quando eles confiam, eles são e acreditam neles, nossa, eles se tornam assim maravilhosos. E quando eles saiam, também tem aquela, tipo aquela dor de felicidade, né? Uma mistura. Uma mistura de dor e felicidade. E quando eles retornam, é maravilhoso. Quantas vezes, assim, a gente levar na porta, Oi, Tira, eu vim visitar vocês e estão tão bens, assim. Nossa, valeu a pena. Vale muito a pena. Os projetos desenvolvidos aqui são diferenciais no atendimento. Hoje, dentro do SUS mesmo, dentro das práticas integrativas complementares, várias ações são realizadas para a população. E a gente começou a realizar, dentro da casa, ações juntamente com os cuidadores, aonde prevê um projeto que fala sobre os florais, os florais de bar, né? Que cuidam das crianças, onde a gente tem uma enfermeira, uma professora aposentada da UFSC, né? Enfermeira, psicóloga, e é Lorena Carvalho. Falar porque é uma pessoa muito querida aqui da casa, que faz uma escuta qualificada de cada criança, ouvindo a sua sensibilidade, ouvindo as suas emoções e preparando uma fórmula específica para cada criança. A gente tem um outro projeto também, nesse olhar integrativo para criança e adolescentes, que é os Guerreirinhos do Lar, né? É um círculo de meninos, que hoje ele também, ele é desenvolvido psicanalista, né? Túlio Caminha, vou falar o nome das pessoas, que são pessoas muito queridas e importantes para essa casa, aonde ele é responsável por um trabalho há mais de 20 anos do Guerreiros do Coração. É um trabalho voltado para homens, né? E aqui é um projeto inicial, piloto, né? Eu acho que não conheço outro lugar no Brasil que tenha um projeto, aonde esses meninos, nesse círculo de homens, pequenos meninos, pequenos homens, falam dos seus sentimentos, falam das suas angústias, falam sobre sexualidade, falam de características que trazem das suas vidas e que necessitam de uma roda, de um acolhimento, para descobrir também, como o Túlio fala, o seu animal de poder. A gente tem um projeto da Astel, IGK, Guga Kirtem, né? Que é um projeto social onde as crianças participam durante a semana e a gente tem também a direção da Astel, que abriu um espaço dentro de natação, basquete, karate, né? E outras atividades também. São tantas ações que são voltadas para o cuidado e o bem-estar dessas crianças que a gente sabe que, por mais que a gente faça, a gente dedica todas essas ações e essas práticas, existe ainda, dentro da história de cada um, um grande desejo, que é o retorno da família ou de uma família. O processo de reintegração familiar também é bem estruturado na casa. A gente, então, tem a instância do Judiciário onde ela nos delega relatórios situacionais, que são relatórios da jornada que essa criança desenvolve dentro da casa. Como é que a casa está cuidando da saúde dessa criança? Como é que a casa cuida da parte da educação dessa criança? Como é que a casa cuida realmente da parte integral dessa criança? Então, semanalmente, mensalmente, nós emitimos relatórios, nós temos audiências com os juízes e com os promotores, nós temos visitas na casa também da Prefeitura, né? Para fazer a fiscalização também da manutenção e também dos recursos, como eles são bem aplicados. Então, a casa tem essa transparência também, tanto com o Ministério Público, quanto com o Judiciário, quanto com a Prefeitura, quanto com as instâncias públicas, escolas, saúde e quem venha solicitar informações dessas crianças, de uma transparência realmente que demonstra a responsabilidade da Casa Lar e Maús. Este ano, a casa completa 30 anos de existência. O trabalho dos voluntários é fundamental para que os resultados aconteçam. O envolvimento da Beatriz com a Casa Lar, começou há mais ou menos 15 anos, veio com um grupo de jovens do Emaús. Por que a escolha de vir aqui como voluntária? A Casa foi fundada, os fundadores foram jovens que saíram do retiro há 30 anos atrás, até é um marco esse ano, a Casa completa 30 anos. E jovens que saíram do retiro com essa vontade de mudar o mundo, essa esperança, e fundaram a Casa. Então, o movimento tem bastante ligação. E como eu participava de um grupo de jovens, na época, jovem, adolescente, e a gente fazia trabalho voluntário aqui. Que tipo de trabalho vocês desenvolviam na época? A gente fazia plantão durante os finais de semana, levava as crianças para brincar, ajudava a cuidar deles aqui, passar o dia, dar um lazer, mais durante os finais de semana. E tive alguns exemplos de colegas, na época jovens, também, que assumiram, mesmo com pouca idade, alguns cargos que também foram inspirações para a gente, hoje, assumir essa função. Esse comprometimento é muito bacana, né, Beatriz? Quanta coisa que traz de aprendizado, de valores, na construção da vida mesmo, né? Sim, sim, sim. É uma grande família, né? E eles têm até a oportunidade de as nossas famílias conviverem com esses meninos, né? Eu tenho uma filha e ela participa, a gente brinca que ela é a mascotinha aqui da casa, porque a casa, ela só acolhe meninos, né? Então, é muito bom, assim, participar dessa educação. Você também tem um envolvimento bacana, que você criou o projeto de reforma aqui da casa. Como é que foi? Isso, eu retomei minha ação voluntária há uns três anos, né? A convite da antiga diretora financeira, que é a Bianca, para ajudar na reforma, nesse projeto de reforma da casa, que já estava bem necessitada. E toda a minha rede, toda a rede de parceiros, né? Enfim, para deixar esse lar mais aconchegante e digno para os meninos. Essa é a proposta, né? Deixar uma casa mais próxima de um lar mesmo, né? Exatamente. Ela tem essa característica. Então, é uma... A Casa Lar e Maús, né? Com o nome de ação social Missão. Ela é uma instituição filantrópica, né? E ela é regida por isso. A gente tem um convênio com a Prefeitura de Florianópolis, né? Mas os demais, né? Nós temos atividades, as crianças, além de moradia, a gente tem que oferecer para eles saúde, educação, lazer, como para as nossas famílias, para as nossas filhas. Então, o restante desse recurso, né? Até venho passar isso para vocês, que são doações, né? Não todo... Só o convênio da Prefeitura, ele não cobre as nossas despesas. Então, a gente conta com a comunidade. Graças a Deus, hoje, a Casa Lar e Maús tem uma rede bem grande de voluntários, de parceiros, mas sempre precisa em busca de mais, né? Como é que as pessoas podem e devem contribuir aí com essa causa? Então, podemos... Através das nossas redes, das nossas plataformas, nós temos o site, né? E tem uma plataforma legal que você pode, através do cartão de crédito, né? Ou boleto. Então, tem uma contribuição mensal, começa com um valor pequeno, tem valores maiores, mas o que for possível, né? Dentro do seu orçamento, enfim. Aí a gente chama de padrinhamento financeiro, né? Também pode dar a sua doação do seu tempo, né? Às vezes, também de contatos, né? O que a gente precisa. A Casa hoje funciona, tem bastante apoio de psicólogos, terapeutas, médicos, né? E outras atividades, também exercício físico com as crianças, também pode ter uma doação presencial, né? Não só financeira. Importante esse movimento que a gente sabe, né? Você, como diretora financeira, atualmente, a gente sabe dos desafios que existem para manter uma casa como essa, né? Então, como eu já falei anteriormente, é uma casa normal, então precisamos da saúde, lazer, todo o suporte, né? E contamos com a ajuda da comunidade, todos os voluntários, venham conhecer. A casa hoje é regida, graças a esses 30 anos de evolução, todas as pessoas que passaram por aqui, ela tem hoje uma gestão bem organizada, nós somos muito sérios, então, assim, se você quer, tem essa vontade de se doar o seu tempo, ou doar alguma ajuda financeira, pode ter certeza que vai ser bem gerido, vai ser bem aplicado, tudo para o bem-estar deles, né? Beatriz, vocês também desenvolvem projetos bacanas com os meninos, né? Que vão além aqui da casa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, temos alguns projetos, que um dos mais fortes é o projeto Plantar, né? Eles são equipes, grupos de voluntários que finais de semana, muito bem, final de semana, eles saem com as crianças, fazem passeios, geralmente aos domingos, né? Como elas são crianças normais, também tem vontade de ir no parque, tomar um sorvete, então, são grupos, cada um final de semana, né? Depois de fazer a integração, a gente direciona, e aí, se proporciona esse momento de lazer para eles, às vezes, com mais tempo, consegue levar na sua casa, também participar da sua família, né? Também tem o apoio pedagógico, como a gente também tem que oferecer educação, todos os meninos estudam, né? E aí tem o contraturno, tem reforço em português, matemática, em outras áreas, línguas também. Hoje conhecemos a Casa Lara em Maús, um lugar acolhedor e cheio de amor. É um espaço que promove cuidado, educação e carinho, proporcionando uma base sólida para o futuro dessas crianças. Tem uma frase da Maria Tereza de Calcutá que eu escuto muito aqui quando, desde que eu comecei a fazer o trabalho voluntário, né? Que ela diz, né? Que eu sei que eu sou uma gota no meio do oceano, mas, sem ela, o oceano seria menor. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto